Fala aí pessoal, o Prof. Salonara mais uma vez, e dando sequência à resolução de vários exercícios sobre os números negativos. Principalmente sobre os números inteiros, que são esses números que têm uma quantia inteira, uma quantia exata, sem vírgula e tudo mais. Então 2, 3, 4, menos 1, menos 5, menos 8, enfim, todos esses números, o zero também é um número inteiro. Dessa vez eu vou resolver uma lista de exercícios de multiplicação, e para isso eu vou usar a regra dos sinais, da multiplicação. Só lembrando que, como é que é a regra dos sinais? Quando eu multiplico dois números com sinais iguais, o resultado final vai dar positivo, e quando eu multiplico dois números com sinais diferentes, o resultado vai dar negativo. Essa é a regra dos sinais. E é isso, se puder se inscrever, dar um joinha, comentar o que você achou, qualquer dúvida, isso aí me ajuda bastante. Falou? Então, sem mais delongas, bora ver aqui na tela. Bem, então tem aí, né, essas três perguntas, e bora para elas aí. Calcule as seguintes multiplicações, 8 vezes menos 4. Bem, 8 multiplicado por 4, eu sei que é 32, e mais multiplicado por menos, sinais diferentes, então menos 32. Letra B, 7 vezes 6, eu sei que é 42, sinais diferentes, menos. Letra C, 1 multiplicado, menos 1 multiplicado por 16, então menos 16. Letra D, menos 5 vezes menos 9, 5 vezes 9 é 45, sinais iguais e positivo. Como não é necessário a gente botar o mais, né, a gente pode deixar assim. Mas se você botou o mais aí, sem problema nenhum. 10 vezes 2, 20. Letra F, 4 vezes 13. Vamos fazer essa conta aqui, 13 vezes 4, 4 vezes 3, 12. Use, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, 5, sinais iguais, positivo. 36 vezes menos 3, sinais diferentes. Faz aqui no canto, 36 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Então, menos 108. E por fim, menos 120 multiplicado por menos 4. Isso vai dar mais. 120 vezes 4, 0, 8, 4. Então, 480. Se você precisar, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição para esse exercício. Então, sugiro você tentar fazer antes e depois você ver como é que faz, como que resolve. Então, número 1 já foi. Número 2, Henrique fez uma compra em seu cartão, onde em cada mês, durante 8 meses, aparecia menos 150 reais. Então, isso é uma compra, só por curiosidade, uma compra parcelada, quando você vai pagando mês a mês. E qual é o valor total descontado de Henrique? Bem, então é menos 15, mais menos 15, mais menos 15, enfim. Isso daqui, 8 vezes menos 15. Então, fazer essa conta aqui, 8 vezes, é a mesma coisa que fazer 8 vezes menos 15. A gente já viu que é menos, né? Então, tem que fazer essa conta aí, 15 vezes 8. É menos porque os sinais são diferentes. Então, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Então, menos 120. Então, a resposta, qual foi o valor descontado de Henrique? 120 reais. E, por fim, o número 3 aí, o time de handball do colégio levou 7 gols em cada jogo do campeonato. Se foram 12 jogos no total, que número inteiro representa o número total de gols levados pelo time? E, então, de novo, né? É menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, né? Se levou, é menos, né? Ou você pode fazer tudo com mais e na resposta você bota menos. Enfim. Então, menos 7, menos 7, menos 7, 12 vezes... menos 7. Faz a conta. 12 vezes 7, 14 aqui. 7, 8. Então, é menos, porque os sinais são diferentes, 84. Então, que número que representa a resposta? Menos 84. Falou? Então, é isso. Espero que eu possa te ajudar. Alguma dúvida, algum comentário, por favor, fica à vontade aí e aproveita e se inscreve no canal. Falou? Beijo.